Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao meu mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a melhor época do ano. Sem dúvidas é a melhor época do ano. Não tem palavras, não cabe palavras na minha boca pra descrever essa época do ano. Vocês já adivinharam? Claro, Leandro, que eles já adivinharam, tá? No título do vídeo tá na thumbnail, tem uma letra gigante aqui. Então provavelmente ele já deve ter adivinhado. Só se eles forem muito retardados pra não saber o que se trata o vídeo de hoje. É isso mesmo, meu amiguinho. É sobre o frio. Ai, como eu amo frio. Graças a Deus. Eu já postei um vídeo falando sobre o calor, como eu odeio o calor. Se vocês não viram esse vídeo ainda, vai tá aqui em cima ou aqui em cima ou no card que deve tá passando em algum desses dois lados. E assistam aí o vídeo pra mim explicando, né? Ou está explicando como eu odeio o calor. E nesse vídeo é sobre o frio. Então eu vou explicar porque eu adoro frio. Simples assim. Eu sou uma pessoa muito calorenta. Eu transpiro muito. Eu pareço um porco na assadeira. Então qualquer calorzinho eu já tô passando mal. Até mesmo no frio. Aquelas temperaturas mais amenas, que não tá nem sol nem frio. Então não é frio. É temperatura amena. Quem fala amena? Enfim. Nas temperaturas amenas, eu também passo muito calor. Eu já tô com dois softbox aqui na minha cara. Um negócio aqui na minha frente. E eu tô morrendo de calor já. Nem começou o vídeo. Não deu nem sei lá quantos minutos tá. Mas não começou o vídeo direito. Eu já tô aqui morrendo de calor. Se bem que eu tô com essa blusa aqui. E eu tô com essa blusa aqui. E eu tô com uma outra camiseta por cima. E eu tô com o meu corpo. Qualquer temperatura. Passou assim de um grau. Eu já tô fritando. Esse é um dos motivos que eu adoro o frio. Porém, aqui em São Paulo, ultimamente, está fazendo assim uns graus assim de mais ou menos 5 e 10 graus. Negativos. Mentira. Mas provavelmente deve ter uns 10 graus com sensação quérmica. Com sensação quérmica. Ok. Com sensação quérmica de menos 637 graus. Foi um pouco específico? Eu acho que foi. Mas, foda-se. Talvez seja a verdade. Você não duvide de mim, não. Mas se eu fosse garoto do tempo, provavelmente eu ia fazer exatamente assim. E ia ser muito exagerado. Ó, hoje tá frio pra caralho. Com sensação quérmica. Igual aquele filme lá da Lerbo. Coloque suas roupas pra sentar atrás da geladeira. Senão você não vai trabalhar amanhã. Já prepare uns casacos de esquimol. Porque vai me levar tanto. Que sua casa vai virar um iglu. Máxima de 1. Em mínima de 877. Amanhã vai fazer o calor do capeta. Imagina aqui. Você num vulcão muito quente. Imagina seu corpo pegando fogo. Um grande churrasco vivo. Imagina seu corpo pegando fogo assim ó. É assim que vai tá amanhã. Pássima de 500. Em mínima de 10 graus. Mas não que eu esteja reclamando. Eu prefiro mil vezes passar frio. Do que ficar me bronzeando dentro do ônibus. Porque é exatamente assim que eu me sinto no calor. Parece que eu vou sair de casa. Já vou pegar aqui meu óculos de sol. Já vou colocar. Aí já pego meu bronzeador. Passo aqui. Já fico 30 minutos assim no ônibus. Aí depois eu fico mais 30 assim de costas pra janela. E aí já tô bronzeado. Não preciso nem pra praia. Agora eu vou dar motivos pra você adorar o frio assim como eu. Ok? Você calorento. Ó aqui pra você. Primeiro. Usar blusa. Em que momento do calor você... Para aí. Ok. Eu te pergunto. Em que momento do calor você vai usar blusa? Nunca. Nunca você vai usar blusa. Meu. No frio você fica tão agoniado. Você quer ficar pelado de tão calor que tá. Então pra que você vai usar blusa? Falando em blusa eu tô com um pouquinho de calor aqui. Eu vou tirar uma das duas blusas que senão eu vou começar a passar mal aqui. Só um momentinho. Rapidinho. Segundo motivo pra você amar o frio. No frio as pessoas ficam muito mais elegantes. Porque é muito mais fácil você ficar elegante no frio. Porque você tem várias blusas bonitas. Você tem várias roupas bonitas pra poder usar no frio. Então você pega aquela roupinha lá mais estilosinha que você não usa nunca. Porque sempre tá calor. Mas aí você pega ela. Você coloca. Você fica lá elegantinho e sai assim na rua. Maravilhoso. Tem época melhor pra você ficar estiloso do que no frio? Não tem. Não tem. Porque no calor você não tem muita oportunidade pra usar roupas bonitas. Porque a maioria das vezes tá calor. E você não tem muita paciência pra ficar escolhendo roupa. Então você só quer usar short, regata e chinelo e sair assim. É o máximo que você consegue fazer no calor. Agora no frio não. No frio você tem mais paciência pra escolher a pecinha bonitinha que você vai usar. Você pega assim. Faz. Hum. Não sei se eu vou usar essa. Vai. Troca. Mas assim. Eu não sei vocês. Mas eu só sou estiloso fora de casa. Dentro de casa eu fico tipo assim. Oi. Tudo bom com vocês? Eu sou o Léo. Vocês estão conseguindo me ver aqui? Não estão. Vocês não estão conseguindo me ver. É assim que eu fico dentro de casa. Daqui pro pior. A gente fica parecendo um mendigo. Né. É bem capaz dos nossos próprios parentes chegar em casa e jogar uma moedinha na gente. De tão mendigo que a gente fica dentro de casa. Terceiro fato pra você adorar o frio. Não tem bicho. Mas não tem bicho. O único bicho que tem aqui é você. Que odeia o frio. Só você. De resto não tem. No vídeo que eu falei do eu odeio o calor. Eu disse que no calor ficam aparecendo vários bichos na casa. Barata. Rato. Perilongo. Girafa. Cavalo. Jaguatirica. Hipopótamo. Jaguatirica. Aparece. Tudo quanto é bicho no calor. Agora no frio não aparece nada. Porque até os bichos ficam com frio. Então eles não querem sair do casolinho deles. Da casinha deles. Eles não querem sair. Então pra quê? Vai ficar aqui atazando a nossa vida? É. É mais fácil dormir. Que nem a gente faz. Se você aí. Você que tá assistindo esse vídeo. Sentado comendo um potão de comida aí. Um potão de comida. Então. Você tá comendo comida aí. Comendo comida aí. Se deitado. Assistindo esse vídeo. Então. Os bichos tão fazendo a mesma coisa. Assistindo o caso de família. Deixe a vida deles em paz. Cinco. Eu já perdi a conta. Eu acho que é cinco. A preguiça aumenta. Essa é a parte assim. Não tão boa do frio, né? Porque a gente já falou de várias coisas legais. Agora já não é tão legal. Porque você tem preguiça pra fazer tudo. Assim como no calor também, né? É que eu não sou muito parâmetro. Porque eu tenho preguiça pra fazer tudo, né? Seja no calor. Seja no frio. Seja no... Não sei aonde. No outono. Eu sempre vou ter preguiça. Então eu coloquei só esse tópico aqui. Só pra... Né? Falar assim. Ó. Eu também tô com preguiça no frio. Né? Porque tá frio que eu também não vou ficar com preguiça. Eu não me orgulho disso não, tá? Outra coisa também que o frio nos proporciona. É fome. No frio a gente sente fome. Muito mais fome do que a gente normalmente sente. Não sei porquê. Deve ser porque a gente tem uma necessidade de procrastinar e de não fazer nada. E aí a fome vem e entra pra fuder com mais ainda a nossa vida. Pra as pessoas que querem emagrecer ou que tentam emagrecer, ó. Se fuderam. Porque eu quero engordar. Então eu vou comer mesmo. Se eu sentir fome eu pego e como. Se eu sentir frio eu pego e me esquento. E se eu sentir frio e fome eu me esquento e como ao mesmo tempo. Olha que casalzinho lindo. Combina demais frio e fome, gente. Combina demais. Ah, mas... Né? Pras pessoas que querem emagrecer eu acho que isso não é muito legal. Porque, né? A fome vem o tempo inteiro. E você come tudo que tem na sua casa. Você acaba a comida. Você come sua família. Você frita eles na assadeira. Come as partes do corpo deles. É assim que funciona no frio. Menos a parte de matar a sua família, gente. Não façam isso porque não é legal. Nem ninguém. Não mate ninguém, gente. Não mate ninguém. Só mate a sua fome. Com mais comida. Comida, alimento de verdade. Não pessoas, tá? Tá? Próximo tópico. Outra coisa muito ruim, digamos assim, do frio. É que é muito difícil levantar da cama. Deus, por que fizeste isso conosco de ter essa necessidade de acordar cedo pra poder fazer as coisas? Deus. Deus. Olha pra mim, Deus. Olha aqui, ó. Por que a gente tem que acordar cedo? Eu não me importaria de me acordar assim no frio umas duas, três horas da tarde. Não importaria. Agora, levantar cinco horas da manhã, aí já é brincadeira. Deus, aí já é. Você já tá pedindo pra socar sua... Mentira. Mas assim, é um pouco triste, né? Você ter que acordar cedo pra poder fazer as suas coisas no frio. Porque assim, você não acorda. Desculpa, mas não acorda. Não tem como assim, sabe? É pra você acordar sete horas da manhã. Você vai e acorda nove. Também não, né? Não tem esse negócio de exagero, assim, né? De sete pra nove. Mas, de sete horas, você fica enrolando. Aí você põe o despertador. Que nem eu, por exemplo. É que eu não tenho como mostrar porque eu tô gravando com meu celular. Mas eu tenho quatro despertadores. Um é às cinco. Outro é às cinco e meia. Outro é às seis. Outro é às seis e meia. E eu acordo às sete. Tudo bom? Basicamente é assim a vida de uma pessoa que está vivendo, né? Que está degustando o frio. Porque o frio não é pra você sentir. É pra você degustar. Sabe? Você sente essas sensações de preguiça, de fome, de não sei o quê. Entendeu? O frio é pra ser degustado. O frio é uma arte divina. Uma arte... É um estilo de vida. O frio é um estilo... Definir tudo. O frio é estilo de vida. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Bem de perto. Vocês. Vocês que não gostam do frio. E ficam falando pra gente que gosta do frio. Sair por aí de sem roupa, né? Ah, já que você gosta do frio... Calma. Ah, já que você gosta do frio, então por que você não sai sem roupa? Sai sem blusa. Fica sem camisa. Fica de regata no meio do frio. Porque já que você adora, né? Você tem que usá-lo. Assim, regata no frio. Porque se você adora tanto frio, Não é por que você tem que usar tanta blusa. Por que você sente frio se você gosta tanto do frio? Não sei por que você sente frio. Você tem que usar... Você tem que sair de sunga. Só de cueca. De sunguinha. Pega assim. Pega a sua sunga. Pega a sua sunga. Pega a sua sunga. E sai só de sunga no frio. Porque você adora tanto frio. Não é por que você adora... Você não fala assim. Você não fala assim do frio. Você não fala assim do frio. Por quê? Não é porque nós gostamos do frio que nós não podemos sentir frio. Eu sou ser humano ainda. De qualquer forma, eu sou ser humano. Eu sinto frio. As pessoas falam que o frio é psicológico. O pau no cu delas. Eu quero ver vocês. Vocês sim que falam que o frio é psicológico. Aí sim, eu quero ver vocês ficar pelado e andar no meio da rua. Eu quero ver se é psicológico. Tá, meu queridinho? Agora, nós que gostamos do frio, nós gostamos da sensação do frio. Porque é muito mais fácil você pegar uma blusa e se esquentar do que você ficar agoniado aqui, morrendo de calor e não ter com o que se esfriar. É muito mais simples você pegar uma blusinha, umas duas blusinhas e ficar quentinho do que você ficar morrendo no calor. É simples. Esta é a função do frio. Você ficar confortável e não agoniado, que nem você ficar no calor. Pronto. Me expliquei. Sem me exaltar. Esse é o vídeo da semana. Eu me exaltei, fiz muita palhaçada, fiz muita idiotice, mas esse sou eu. Prazer, tudo bom? Bem-vindo ao meu mundo aqui. Bem-vindo a mim. Eu sou assim mesmo. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, porque, assim, eu não sei por que você não é inscrito no meu canal. Se você está assistindo esse vídeo, se acha que eu faço as coisas assim porque eu sou palhaço, eu sou palhaço, tá? Eu faço coisas porque eu sou palhaço. Mas, assim, você não precisa jogar na cara. Você precisa falar assim, Ah, eu vou assistir esse vídeo porque esse cara é palhaço. Não! Se inscreve no canal, pelo menos, cara. Porque vai ter vídeo toda semana, toda quarta-feira tem vídeo aí, cara. Faz esse favor aí pra mim, favor. E também, aproveitando aí que você está se inscrevendo, você ativa as notificações. É um sininho. É uma coisa simples assim. Sininho. Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo. Toda vez que eu postar um vídeo, vai ficar, tipo, todo no seu celular. Simples assim. E você também que já é inscrito, muito obrigado por assistir esse vídeo também, tá? E se inscreva. Não, se inscreva não, que você já é inscrito. Mas ative também o sininho se você não ativou. Se você ativou e se você já é inscrito, curta o vídeo. Olha aqui que coisa maravilhosa. Você curta o vídeo, tá? Você compartilha as suas redes sociais. Mostra pra todos os seus amiguinhos, tá? Mostra aí. Fala aí pra pessoa que reclama do frio, que não gosta do frio. Manda esse vídeo assim e fala assim, toma aqui esse vídeo. Vê aí pra você. Cala essa sua boquinha. Vê se você gosta pelo menos um pouquinho do frio. E é isso, gente. Aproveitando que você tá aí nas suas redes sociais, se inscreve aqui, ó. Nas minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.